Jesus é bom, nós vamos encerrar e eu quero partilhar com você estas quatro palavras para 2015, verdade, ação, vida e fé, e eu vou te contar o porquê, são quatro trechos e quatro situações que Deus tem falado muito ao meu coração e falou comigo, Ezequiel 2 inteiro, você pode ler depois, no versículo 7 diz assim, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou, mais ou menos, eu marco as datas, acho que eu não vou lembrar agora, mas eu tive um sonho interessante, e nesse sonho estava o Aécio Neves e o Cacá, e era uma situação lá com os dois, e eu não entendi muito, no dia seguinte, quando eu acordei, eu pedi uma palavra a Deus sobre o sonho, e era antes da eleição, e então Deus me deu esta palavra, e naquele momento tinha uma representatividade muito grande, porque o Aécio Neves representava e representa o que era contra, a oposição, e carregava a esperança de muitas pessoas, é uma autoridade política, e o Cacá, de uma certa forma, o que mais se move hoje no Brasil, e sempre foi assim, é o futebol, e é a figura mais emblemática do futebol brasileiro, porque ele conseguiu dar jeito nos bambis. Tem algum São Paulino aqui? Não tem, aqui só tem corintiano. Então, o Cacá chegou no São Paulo e organizou a casa, ou seja, ele foi uma figura, ele é uma figura emblemática, e eu estava querendo entender de Deus o porquê, e Deus então começou a ministrar ao meu coração a seguinte coisa, fale o que precisa ser falado, não importa para quem? Não importa a situação, mas se você ler o livro de Ezequiel, o capítulo 2, você vai ver que Deus está chamando Ezequiel como um profeta, está dizendo para ele, fale a minha palavra, a casa rebelde não vai escutar, ou seja, as pessoas que não querem, como muitas vezes estão cegas, conforme o Paulo falou, não querem ouvir, mas falem. Muitas pessoas acham que você, para falar, você precisa ser mal educado, eu costumo dizer que verdade demais é falta de educação. Então, você pode falar, mas todo profeta tem que ser educado e gracioso. Mas é importante você falar as coisas que precisam ser ditas. O Brasil vive hoje a situação que nós vivemos porque pessoas como nós não falam o que precisa ser dito. Nós vivemos uma síndrome hoje, no Brasil, de corrupção, de manipulação, de roubo. E você não tenha dúvida de que a minha vida e a tua vida estariam muito melhor se esses políticos fossem sérios, ou os governantes fossem sérios e não roubassem tanto. Mas veja bem, meu querido, aquela casa lá, aquele congresso, é uma representação da sociedade. Nós, muitas vezes, criticamos, atacamos, mas quando nós temos uma oportunidade, nós, muitas vezes, agimos igual ao que eles fazem. E mesmo como crentes, a gente não fala o que precisa ser falado, não se posiciona como tem que se posicionar. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem o rabo preso, ou tem medo de que a gente possa viver aquela situação um dia, e as pessoas também vão falar. Ou porque nós também não vivemos na verdade, ou não conhecemos a verdade. Então, meu querido, 2015, para o mundo, pelo que tudo se indica, será um ano delicado. Eu não vou falar, não vou profetizar coisas que eu não quero, mas será um ano delicado por tudo que tem sido divulgado. Será um ano delicado, com muitas complicações. Mas eu estou dando para você o que Deus tem dito ao meu coração, uma receitinha simples, para você passar por isso, por este ano de 2015, sem ser atingido e prosperar. Primeiro ponto, seja verdadeiro com quem tiver que ser. Seja autoridade, seja o que for. Gracioso, mas verdadeiro. Mas lembre-se, verdade a gente vive e depois fala. Falar só não é verdade, é hipocrisia. Vida, Miquéia 6, de 1 a 16. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Se não que pratiques a justiça, ames e andes humildemente com o teu Deus. Eu perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de do Eagles Vision no ano de 2015? E a palavra de Deus foi Miquéia 6, de 1 a 16. E você vai pegar o versículo todo e você vai entender, todos esses versículos e você vai entender que Deus estava dizendo, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês influenciem. Mas lá Ele está dizendo, fale a verdade, influencie com a verdade. Muitos não vão escutar, mas fale como tem que ser falado, como tem que ser vivido. Sabe, meu querido, vou te dizer uma coisa. Nós, e talvez todos nós, tenhamos um lado obscuro dentro do nosso coração, porque nós, muitas vezes, a gente sabe o que é correto, mas a gente tende a andar e a fazer aquilo que não é correto. Nós sabemos que pagar imposto é necessário, mas se eu perguntar aqui, quem paga imposto, eu acho que você vai se esconder debaixo da cadeira. Nós sabemos que comprar uma coisa que a gente não pode pagar é errado, mas se eu perguntar aqui, muitos vão dizer que fizeram e vão dizer assim, eu comprei pela fé. Sendo que a própria Bíblia diz que a gente não começa uma construção sem antes contar quantos tijolos a gente tem. Sendo simples, a gente acha que tem que fazer muitos sacrifícios. Nós, como foi dito no vídeo, a gente não se acha digno de ser líder, porque nós achamos que fazemos muito pouco. Mas a única coisa que Deus nos pede é aquilo ali. Pratique a justiça. ame a Deus e ande humildemente diante de Deus. Se você fizer isso, você vai prosperar. O mundo sobrenatural dos negócios não é para os soberbos. É para quem ama a Deus e para quem anda humildemente diante de Deus e para quem pratica a justiça. Você não prosperará sendo injusto. Ação Eu estava muito contristado com as eleições. E estava abatido com essa guerra, com essa nojeira, com essa corrupção, com tudo isso que acontece e a gente olha para dentro da gente e diz, puxa, nós somos impotentes, o que nós podemos fazer? E num dia eu falando com Deus, disse, pai, o que fazer diante dessa circunstância? E Deus então me deu esta palavra, João 5, do 1 ao 15, e você conhece muito bem, é a passagem bíblica que fala sobre o poço de Betesda. E o ponto que me chamou a atenção foi esta frase do versículo 8, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja você, meu querido, que lá naquele poço de Betesda existia milhares de pessoas e todos estavam enfermos. E o anjo descia de vez em quando, mexia a água e quem entrava lá primeiro se curava. E Jesus entra naquele lugar e tinha um homem há 38 anos que estava enfermo. E Jesus pergunta para ele, tu queres ser curado? E ao invés dele responder para Jesus, eu quero ser curado, ele disse o seguinte, Senhor, eu não tenho quem me ponha na água, quando eu chego aqui, quando eu chego lá, outro já entrou na minha frente. sim, existe um pouco antes, dizendo que aquele lugar era cheio de coxos, paralíticos e cegos. Mas, a Bíblia não fala que este homem era coxo, não fala que ele era paralítico e não fala que ele era cego. Diz simplesmente que ele estava há 38 anos numa cama, enfermo. E Jesus diz para ele o seguinte, simplesmente, levanta, toma o teu leito e anda. E Deus disse ao meu coração, simplesmente isso, ao seu redor e neste mundo, sempre existirão leprosos, coxos, mancos e cegos. Agora, faz você a tua parte, independente de quem ganha a eleição ou deixe de ganhar, pega o teu leito e anda. Para de historinha. Sabe, irmão, parece que nós, como brasileiros, aprendemos ou fomos criados ou criamos uma cultura esperando uma boquinha, esperando uma oportunidade. A gente acha muito ruim que as pessoas roubam, mas quando um deputado que é seu amigo ganha, a primeira coisa que você faz é ir buscar um cargo. Ou, seja lá, você volta esperando já que ele vai te dar alguma coisa. Ou, quando você é convidado para participar, você se alegra grandemente porque surgiu uma oportunidade. Quantas pessoas você conhece que estão esperando o grande contrato, que estão esperando a grande oportunidade, que estão esperando a grande venda, que estão esperando a grande esposa, que estão esperando o grande esposo, que estão esperando tudo grande. E passam uma vida esperando. Este homem passou 38 anos esperando alguém. Ao passo que uma carreira de sucesso é construída passo a passo. Independente de quem esteja governando o teu país, se você ficar só esperando uma oportunidade, você não vai chegar a lugar nenhum. E o que Deus diz para mim, que eu quero dizer para você, é o seguinte, você constrói a sua oportunidade. Sim, Deus faz milagres, mas Deus põe o trem no trilho, mas eu nunca vi Deus colocando o trilho. Se você não fizer a tua parte, colocar o trilho para o trem andar, você vai ficar esperando. E Jesus não perguntou para aquele homem, ele perguntou se você quer ser curado, o que ele respondeu? Ele deu a desculpa. Como eu estou cansado de pessoas que vivem dando desculpas? Vem se aconselhar, você fala uma coisa, ah, mas o senhor não me conhece o meu problema. Você não conhece isso, você não conhece aquilo, você não... Olha, eu já conheço muita coisa e vou te afirmar uma coisa, nada para a bênção de Deus e a força do trabalho. Um homem e uma mulher que decidem empreender e tem a bênção de Deus, nada os resiste. Ah, vão ter dificuldades? Vão, mas Deus vai te capacitar a passar por todas elas. Então, meu amigo, para o ano de 2015, pega o teu leito e anda. E para de contar a historinha mole para boi dormir. Fé. Joel 2, 18 a 27. E o senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, dele serei fartos e vos entregarei e não vos entregarei mais ao próprio entre os gentios. esta palavra Deus me deu depois que eu tive um sonho. No dia da eleição, eu sonhei. E eu encontrava com um homem, e era um homem muito distinto, de cabelos brancos, muito bem vestido, tinha uma aparência muito bela. E ele tinha um relógio na mão, e era um relógio muito bonito, e ele passava a mão no relógio para cá, e o relógio virava de um jeito, e ele passava a mão no relógio para lá, e o relógio virava de outro jeito, e aquilo era como se fosse uma mágica, mas era sobrenatural. E ele olhava para mim, e eu tinha na minha mão, não no meu pulso, mas eu tinha na minha mão um relógio, e esse relógio tinha a marca Rolex, mas estava caído as letras, e ele olhava para mim e dizia, mas esse relógio é falso. E eu ficava meio constrangido tentando explicar que o relógio não era meu, mas ao mesmo tempo o relógio estava na minha mão, e eu dizia para ele, é, você entende muito de relógio, e acaba o sonho. E naquele momento, eu tive um entendimento deste sonho, mas eu tive um entendimento errado, e depois com o tempo, isso foi clareando ao meu coração. Aquele homem era Deus, e ele estava dizendo para mim, o tempo está nas minhas mãos, eu mudo os tempos a hora que eu quero, se será a Dilma ou se será o Aécio é um problema meu, eu mudo os tempos na hora que eu quero, porque o seu tempo como homem que está nas tuas mãos é falso, o seu tempo não é verdadeiro, porque você não sabe, não conhece, não sabe dos meus planos, o meu tempo é perfeito, o teu não é. E eu então, antes de ter esse entendimento, pedi uma palavra a Deus naquele dia para o sonho especificamente, a palavra que Deus me deu foi Joel 2, 18 a 27, você conhece este trecho, e este trecho fala sobre a prosperidade, fala sobre a unção, fala sobre o avivamento, diz que os seus lagares se encherão de vinho, que Deus vai mandar o mosto, vai mandar a chuva, a temporanha, a serodia, Deus fala da prosperidade neste trecho, e eu, e diz lá o seguinte, não vos entregarei mais ao próprio dos gentios, ou seja, eu comecei a entender o que Deus estava falando comigo já há alguns meses, para o ano de 2015, e a palavra era essa, olha filho, é o seguinte, não se preocupe, quem vai ganhar não vai perder, porque eu controlo o tempo, o teu é falso, mas o meu é verdadeiro, agora, se você andar nos meus caminhos, você não vai ser entregue, ao próprio dos gentios, o meu povo, os meus filhos, aqueles que crerem, por mais que haja perseguição, por mais que haja isso, haja dificuldade, haja crise, haja aquilo, haja aquilo, aqueles que crerem no meu nome, aqueles que andarem comigo, que andarem na verdade, que sim, tiverem uma vida, comigo, de justiça, de humildade, que ame a Deus, aqueles que não ficarem parados, esperando um movimento, mas tomarem a tua cama, as suas atitudes, e caminharem, vão estar no meu tempo, e eles vão prosperar, eu não vou deixar, eles serem oprimidos, pelos ímpios, por aqueles que roubam, por aqueles que, são corrompidos, por aqueles que corrompem, não, eu, os farei prosperar, meu amigo, o ano de 2015, será uma bênção para você, se você for uma bênção para Deus, fica de pé no teu lugar, isto é o que eu vivo, e é o que eu creio, e é o que eu estou, ministrando a você, isto é um recado, de Deus para a sua vida, e mais, isto é um recado, de Deus, para todo empresário, empreendedor, cristão, não olhe para as circunstâncias, pratique, e você vai prosperar, feche os teus olhos, abra as tuas mãos, para frente, se você quer receber, pai, nós estamos aqui, estamos felizes Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dirigido, nós cremos no que o Senhor tem falado, nós cremos, nós cremos, e sabemos que o Senhor está no controle, de todas as coisas, mas nós também sabemos Senhor, que a unção despedaça o jugo, e pai, o jugo de corrupção, que existe sobre o Brasil, de roubo, de jeitinho, infelizmente, muitas vezes, tenta nos pegar pai, porque somos brasileiros, estamos debaixo destas leis, mas mais do que isso Senhor, nós estamos debaixo das leis do teu reino, e nas leis do teu reino, diz que a unção, despedaça o jugo, e o que nós oramos nesta noite, é que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, e a tua unção, despedaça de sobre as nossas vidas, todo o jugo de corrupção, de roubo, de jeitinho, de ficar esperando uma oportunidade, de ser acomodado, de não viver com justiça, de não viver com humildade, despedaça pai, de sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nos impede, de viver o sobrenatural, de Deus em nossos negócios, hoje pai, nós clamamos a ti, te pedimos em nome de Jesus, para que no ano de 2015 Senhor, nós possamos, cumprir o teu propósito, que é, influenciar aqueles, que estão ao nosso redor, seja eles em casa, no trabalho, aqui no Eagles Vision, nas igrejas, na rua, por onde quer que nós passemos, que nós possamos influenciar, aqueles que estão, ao nosso redor, e possamos mostrar a eles, que eles podem prosperar, se fizerem parte do teu reino, pai, que a tua unção, venha sobre nós, nesta noite, em nome de Jesus, e nos capacite, a viver, esta palavra, que o Senhor tem nos ensinado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, diga amém, aplauda Jesus.